Pra maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu, meu coração Se você for meu pai Pai, eu quero te amar Para o teu coração Pai, eu quero te amar Com tudo que sou Te render, glória Aleluia 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 Tu és santo exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E quem diria, olhando para trás Que essa história ainda tinha um final feliz Esses dois mundos distantes se encontram E nasce amor E quem diria, depois de tanta coisa De tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chamem todos para ver, façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus conversa hoje aqui E promete sempre carregar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia Mas o amor Pra esse lar Chamem todos para ver, façam grande festa Já nasceu o amor E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Veja o brilho em seu olhar Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora Pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia Mas o amor Pra esse lar Chamem todos para ver, façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras Só palavras não poderão Contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E eles se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora Pra acabar E eles se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia Mais o amor Pra esse lar Tchau 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 Amém. Era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que erra, amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos veste e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos fã e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor O destino que se cumpriu Cabe o meu amor ser todo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado meu amor enquanto a chama arder todo dia te ver passar tudo viver ao teu lado com o arco da promessa no azo pintado pra durar abelha fazendo mel vale o tempo que não voou a estrela caiu do céu o pedido que se pensou o destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo o 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 Pede mais pra mim Sou de carne e osso Pra não me emocionar Tudo que pedi Coração Agora é tudo realização O sol Agora será visto de manhã Duas pessoas Em uma janela Geralmente não estarei Sou Só você É a loura do meu coração A razão que causa minha emoção Lógica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha casa Minha animais só foi uma questão O que eu queria mesmo Era ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso Pra não me emocionar Tudo que pedi Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol Agora será visto de manhã Duas pessoas Em uma janela Sua janela Eu geralmente não estarei Só Só você É adorar do meu coração A razão que causa minha emoção A razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você É você Só você Pra preencher a minha casa Minha animais só foi uma questão O que eu queria mesmo É ter só pra mim A tua atenção A tua atenção O que eu queria mesmo A tua atenção A gente só te encontrar Pedir um paraíso Pra gente se dançar Uma viola tocar Melodinhas pra gente dançar E a bênção das estrelas Dança e unvinhas Vida como a brisa e paz Procura localizar o anoitecer E a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Sua caramidade Pelo amor, um amor Vem me ver comigo O seu todo é o meu abrigo O meu abrigo O seu todo é o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Não pode ser que eu não sou Sua caramidade Eu vou O seu todo é o meu abrigo 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 Em minha cancha, o colume remoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu, me vi na sua mão Pedi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Meus coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Vindo sentada pra voltar Voltar de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era o sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi errando o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo, nosso carro, seu pai, vem, vai Que não para nunca mais Se tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado, na rua, não diz tudo como o sol Quando a sua voz falou Pra onde você quiser, eu vou A ver tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar Que não para nunca mais O mar que é uma peitura Vindo sentada pra trás O branco e branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Quem vai estar Com a gente se casar domingo, na praia, no sol, no sol A gente se casar domingo, na praia, no sol A gente se casar domingo, na praia, no sol Sentindo a mesma direção Pensando juntos, nós vamos abrir Lágrimas na vitória Sem o lado erró do glória Que não está escuro, não Somos um só coração Sempre vivo na memória Mas continua a minha história Nada vai nos separar Vamos lá direto É se dar, se respirar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na intenção Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor do mar É feito o irmão Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência A consciência Sabedoria e poder Poda me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Todo o universo Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Com 16. Domo de toda ciência Sabedoria e poder Domo de toda ciência Domo de todo ciência Sabedoria e poder Antes que o ar se houvesse Ele já era Deus Se revelar os céus Do quente ao apel Ninguém explica Deus Pra você bater o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrindo em color e solar Vem resquentar e permitir Que o aconheiro que ele tem me traz Quem entender o que ele diz No giz, no gesto, jeito Pronto do piscar, do simples Que o convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nenhum razão ou coisa pra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei vendo em você Explicação nenhuma isso requer Seu coração bater forte e arder No fogo cheio Em cada lugar Ter Achei vendo em você Olho para o céu Tantas estrelas descendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Não se invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de um sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casas e desce De bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero A vida, a vida Pra te levar E o tempo Para É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casas e desce De bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero A vida, a vida Pra te levar E o tempo Parar É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu 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 Eu só quero A vida, a vida Pra te levar É trevo de quatro folhas 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 Manda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hotelão Feito ir para o mar Linda, assim, deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Guardei por nós Minha felicidade Minha felicidade Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica acusa Sem você Qualquer declaração de amor Não sei porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Não é sobre chegar no topo do mundo Não seria a graça do mundo Seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no cor Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala pra ser E a gente é só passageiro prestes a partir E a gente é só passageiro prestes a partir Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar Pra gente dançar Pra gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos me guiam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem no caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Eu penso em você Dejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos me guiam Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem no caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Não consigo olhar no fundo Talvez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Você sinto Você sinto a emoção E nascerá Quando você me olhar O universo conspira O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar 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 Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o teu nome E venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci E esqueci Que o teu amor Bela por mim Bela por mim Que seja feita Assim O alimento Esse dia Pai Dai-nos agora E sempre E perdoai Nossas ofensas De um modo maior Bela por mim Bela por mim Bela por mim Que seja feita Que seja feita Assim Bela por mim E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos De todo mal De todo mal 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 Tchau 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 Tchau